Procurei uma nota Uma brecha, uma fenda Procurei com as asas Uma solta e a outra presa Procurei sem impasse Numa onda, numa nada Procurei sem palavras Acabei por escrito De que vale saber Mas pra que mais querer De que vale saber De que vale saber Mas pra que mais querer De que vale saber Vai nascer uma nota De uma brecha e da fenda Uma nota com asas Uma solta e a outra presa Vai nascer sem impasse Numa onda, numa nada Vai nascer sem impasse Vai nascer sem palavras De que vale saber De que vale saber Mas pra que mais querer De que vale saber De que vale saber É isso que você não gosta Que vale saber De que vale saber Que vale saber Vai nascer sem impasse E até a próxima presa Tchau, tchau.